Música 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 São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no seu coração É com pau, é com pedra, é o fim do caminho Um resto de touro com o povo sozinho É com pau, é com pedra, é com pedra É o fim do caminho É o fim do caminho Um resto de touro com o povo sozinho É com pau, é com pedra, é o fim do caminho 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 Obrigado.